Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? E a nossa aula hoje é de português e o tema Substantivo próprio e comum Substantivo próprio é representado pela letra maiúscula A letra maiúscula é usada para escrever nomes próprios e nomes de lugares Ok? Lembra que a Tia G sempre fala Olha, para escrever o nomezinho tem que prestar atenção, letra maiúscula A Tia G não sempre fala isso? Então, o nomezinho de vocês, eles têm que começar com o quê? Com letra maiúscula, por quê? Porque o nome de vocês é Substantivo próprio Ok? E nome de lugar também A Tia G botou um lugar aí, um bairro É o bairro onde fica a nossa escola E também alguns alunos moram nesse bairro Abolição Mas também tem outros bairros, tem Piedade, tem Pilares, tem Meie, não é isso? Quintino Não é? Então Nome de bairro e nome de pessoa começa com a letra maiúscula Observem aqui, a letrinha maiúscula Tá? Nome de países também Brasil Letrinha maiúscula Tá bom? E o nome que a Tia G escolheu de um artista Que todo mundo conhece O Lucas Neto Aqui, ó Começa também com a letrinha maiúscula Tá bom? Então vamos lá Substantivo comum É representado pela letra minúscula A letra minúscula É usada para escrever nomes comuns E nomes de objetos Boneca Boneca é um nome comum Não é isso? Boneca Bola É... Olha lá O outro objeto que a Tia G colocou Lápis Se tivesse também aí Caneta Borracha Caderno Tudo isso é nome comum E nome de objeto Então é tudo escrito com letra minúscula Aqui, ó Tá bom? A Tia G separou mais alguns exemplos Tá? Rio de Janeiro Olha lá É nome próprio Por isso que está escrito com letra maiúscula Tá bom? Então todas as vezes que vocês forem escrever agora Nome de lugar Nome de pessoa Vocês vão escrever com letra maiúscula Não pode esquecer Tá bom? Aqui, ó Bola Letra minúscula Por quê? É um substantivo comum Anitta Nome de pessoa Não é? Então Letra maiúscula Tá? Mala Mala Letra minúscula Por quê? Porque é um substantivo comum Ok? Então Sempre prestando atenção a partir de agora Tá? Toda vez que for escrever Nome de pessoa Nome de lugar Sempre com letra maiúscula Ok? E todas as vezes que escrever Nome de objeto Tá? É com letra minúscula Porque é substantivo comum Tá bom? Tá bom? Então, galera Hoje vocês aprenderam Um pouquinho sobre o substantivo próprio E o substantivo comum Tá? Agora vocês irão lá no site da nossa escola Para fazer as atividades que estão lá Todo mundo fazendo Bem bonito Lendo com calma Pedindo ajuda ao papai A mamãe O adulto que está com vocês em casa Junto os pedacinhos E vão lendo E vão lendo Porque eu estou gostando de ver vocês na leitura Fazendo direitinho na linha Letrinha de mandada Letrinha cursiva Não pode esquecer Tá bom? Qualquer coisa chama-te a agir lá no zap Um beijo Até a próxima aula Tchau 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 Tchau